Para manter o alto nível de qualidade e confiabilidade dos equipamentos de distribuição e transmissão de energia, a WEG realiza em cada um dos equipamentos uma minuciosa inspeção. Graças à inovação e à conectividade da plataforma WEG-NOLOGY, hoje o que era feito de maneira presencial pode ser feito de forma remota. Com a agilidade do WEG Virtual Inspection, o cliente não precisa estar presente fisicamente e pode acompanhar todo o processo em tempo real, de qualquer lugar do mundo. É tudo muito simples e prático. Através de ferramenta de videoconferência, o cliente visualiza todo o processo do início ao fim, por meio de câmeras instaladas no laboratório da WEG. Essas câmeras estão direcionadas para o equipamento em inspeção e é possível ter a visão de vários ângulos. A plataforma oferece ainda recursos como conversas de chat e chamadas de vídeo. de todas as inspeções solicitadas em 2020 para os equipamentos de transmissão e distribuição de energia, 42% já foram realizadas de maneira remota com clientes das mais diversas regiões como Chile, Alemanha, África e Espanha. Uma solução que aponta para um novo caminho para agilizar processos e diminuir quase pela metade o tempo total de inspeção, além de reduzir custos com viagens, estadia, alimentação, evitar exposição em tempos de distanciamento, aumentando assim a segurança de todos os envolvidos. O resultado de tanta praticidade e benefícios é a procura cada vez maior pela inspeção virtual, por isso esse sistema está sendo implementado em todas as unidades da WEG, seja no Brasil ou no exterior. mais economia, mais agilidade, mais flexibilidade, sem necessidade de deslocamento e com a mesma precisão e eficiência de sempre.